Gente, eu tô com um problema sério, porque meus cavalos fugiram, entendeu? Aí o queimado foi pra lá com a Evo, que tá com a perna machucada. E o Fred tá querendo me embarreirar, viu? Ele tá querendo me embarreirar. Ele tá querendo ir atrás de mim, cara. Ele foi atrás de mim, eu tive que devolver. Oxi, vamos ver se agora ele não vai, cara. Você viu isso, o gato te embarreirar, mano, lá na sua própria casa. Entendeu? Não tem como ir lá buscar cavalo, que levam o gato junto, o gato na cachorra, mano. Acho que agora não vai vir, não. Ele ficou deitado lá, vamos ver. Eu tenho que prender a Jussara e tenho que prender o queimado. Aliás, eu só consigo prender a namorada do queimado. Olha lá, gente, olha lá, ó. Ele vai querer vir atrás. Ele vai querer vir atrás, já tô vendo que ele tá vindo atrás. Os cavalos tão ali na frente, eu não quero ir no meio da estrada. Poxa vida. Você já viram isso, gente? Um gato perseguidor? Ai, 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 ai. Não pode, meu filho, eu não posso te levar lá, não. Você já viram isso, gente? É o que o gato resolveu que não quer que eu vá lá buscar o cavalo. Eu tenho que voltar com o gato e trazer o gato de volta, porque o gato tá nessa aí, gente. Tá nessa aí, tá me vigiando. Vocês já viram isso, gente? Vem, gordo. Olha aí. Ainda se sujando no chão o corpo que eu beijo. Vem. Vem embora. Vem. Cadê? Vem. Vem embora. Já viram isso, gente? Gato que persegue o dono? Gato que vai atrás da dona? Você vai ficar parado por aí. Eu vou deixar você aí. Eu sou obrigado a sentar lá e esperar a boa vontade do gato. Vem, gato. Vem. Vem, Fred. Eu gosto de colocar ele nesse toco de árvore aqui. Ó. Isso fica muito bonito aqui. Eu sempre tiro foto aqui. Olha aí, bonito, da árvore. Mas ele hoje tá com essa encrinha aqui, ó. É tipo assim, ó. Não vou deixar minha mãe sair, não. Minha mãe é só minha. Esse gato nem é amoroso assim, tá? Não é. Sei o que tá acontecendo com essa carência hoje. Que é a carência que tá. Eu não sei. O que que é? Eu já dei comida. Tá faltando nada, meu irmão. Ele nem é de ficar aqui, na realidade. Que só fica nos matos aí, na casa do vizinho. É a minha casa, uma casa vazia que tem pra vender ali. Que era onde era a casa dele. Agora tá nessa. Tipo, não, a Márcia não vai sair porque eu não vou deixar. Se ela for, ela vai ter que me levar. Olha aí. Vem, Fred. É isso aí, gente. E vocês? Tem um gato pegajoso também? Cala lá. A galinha até botou no ovo. Né, Fred? Eu vou dar um quebra nele. Eu vou dar um quebra nele. Ele não vai me barreirar, não. Vou dar um quebra nele. Aí, ó. Tá me vigiando, gente. Aí, ó. Deitou e falou. Tô te vigiando daqui e você não sai. Meu Deus. Adeus. Tá me vigiando.